Olha só, gente, um dos assuntos discutidos, debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas foi a situação das lagoas, viu? O ambientalista Manuel Pimenta, ele disse que a Prefeitura só poderia mexer, fazer alguma alteração nas lagoas da cidade mediante o plano de manejo. Em virtude do feriado de 7 de setembro, a sessão da Câmara foi realizada nesta quarta-feira. O ambientalista Manuel Pimenta usou a tribuna da Câmara para falar sobre a situação das três lagoas que dão nome à cidade. Segundo o ambientalista, qualquer alteração nas três lagoas deveriam ser executadas somente com base no plano de manejo. Saiu agora o resultado de uma ação proposta pelo doutor Antônio Carlos e acatada pela juíza Aline com o estudo dos professores da Universidade Federal do Mato Grosso Sul, que bate com todas as nossas reivindicações. Inclusive, eu faço parte dessa ação. No começo da ação, a denúncia que foi feita, que gerou essa ação, é minha, em 2006. Então, veja bem, são 15 anos que, de lá para cá, só aconteceu coisas ruins na lagoa. Porque, ao não entender que as lagoas eram unidade de conservação e que, quando alguma coisa passa a ser unidade de conservação, que a gente tem que providenciar, por lei, um plano de manejo e que, infelizmente, já se fazem cinco anos, que vai vencer agora em novembro esses cinco anos e a gente não fez, deu margem para que uma pessoa vem e faça uma coisa, o outro gestor faça outra, de acordo com o entendimento dele. Não vou dizer que totalmente e que tudo esteja errado, mas que tudo o que poderia ter sido feito, poderia ter sido feito de uma maneira melhor, uma maneira mais correta, se a gente tivesse o respaldo de professores enganjados, um estudo completo, um monitoramento feito no período de chuva, período de seca, para determinar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ninguém é contra uma caixa de contenção que vai receber uma água suja. Tem que conter essa água. E até hoje esse plano de manejo, ele não foi apresentado? Infelizmente, vai completar cinco anos, Ana Cristina. Essa unidade de conservação foi decretada em 2016. Então, agora completa cinco anos de que, infelizmente, a gente não fez o plano de manejo. Se tivesse feito o plano de manejo, a gente já teria uma diretriz, a gente teria pesquisadores competentes para a gente seguir, para a gente acompanhar, para a gente estar fazendo um trabalho mais sustentável. Mas, infelizmente, acontece que, eu não sei por que, as coisas vão passando, os dias vão passando. E, por outro lado, quando a gente tem uma unidade de conservação, não tem plano de manejo, nós não temos autorização para entrar dentro da unidade e fazer nada. Porque tudo dentro de uma unidade é regrado, tem regras próprias. Tem que ser feito de acordo com o plano de manejo. Com certeza. Por exemplo, o que acontece? O que nós fizemos na Segunda Lagoa? Nós cometemos três absurdos, muito grandes. Nós raspamos a APP dela com o maquinário. O maquinário é expressamente proibido entrar na APP. Nós fizemos uma caixa de contenção na Lagoa, de forma que essa Lagoa, hoje, ela não extravasa para fora. Isso é altamente proibido. Inclusive, a ação da doutora Aline fala claramente isso, de que a Lagoa tem que extravasar, porque ela tem que umedecer o entorno, ela tem que deixar o lençol freático abastecido, porque senão a gente não consegue manter a caixa alta. E a caixa da Segunda Lagoa é que abastece a Lagoa Principal. Então, a partir do momento em que a gente reduz a caixa, a gente vai ficar sem água na Segunda Lagoa e sem água para bombear para a Lagoa Principal. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr., solicitou que o ambientalista juntasse e entregasse na Câmara a cópia de todos os documentos que tem em relação às denúncias feitas na Câmara.